Depois de quase 10 anos em obra, o BRT Norte-Sul do Transporte Coletivo de Goiânia deve começar a operar no mês que vem. Notícia boa, né? 60 ônibus vão fazer a linha entre o Terminal Veiga Jardim, em Aparecida, e o Recanto do Bosque, em Goiânia. 10 ônibus são elétricos. A frota novinha em Folha ocupou a Avenida Goiás de ponta a ponta durante a apresentação dos veículos. Ao todo, são 60 ônibus que vão circular pelo BRT Norte-Sul. 50 movidos a combustão e 10 elétricos. O governador Ronaldo Caiado e o vice Daniel Vilela visitaram o interior dos veículos. Dentro de um deles, Caiado falou sobre a segurança oferecida ao usuário nos novos modelos. As portas também me disseram que tem um sistema de sensor, que não, ali quando a pessoa está entrando ela não fecha. Então, isso também é para a segurança aqui do ônibus. Tem essas câmeras todas, tem o botão do alarme, também se a mulher se sentir aqui agredida. Durante o evento, o governador fez a entrega simbólica das chaves para dois motoristas que vão operar na linha. E afirmou que Goiás caminha para ser referência na área de transporte coletivo. Desde a evolução do bilhete hoje que nós temos, aquela parada de duas horas e meia para fazer o traslado entre uma linha e outra. Aquele horário que o trabalhador tem no final de semana com a família, tudo a custo de apenas um bilhete. Cada ônibus como esse aqui comporta 103 passageiros, 65 sentados e 38 em pé. Também tem uma boa tecnologia, olha só, aqui ao lado do assento a gente vê tem entrada USB. E todos os veículos também são climatizados. Dos 60 ônibus que estão sendo entregues hoje, 10 ônibus são elétricos, todos com ar-condicionado. 50 ônibus, Euro 16, a diesel. As obras do BRT Norte Sul se arrastam há nove anos e o custo já ultrapassa a casa dos 300 milhões de reais. O trecho de 20 quilômetros conta com cinco terminais e 19 plataformas. O BRT tem início do terminal Veiga Jardim em Aparecida de Goiânia e vai até o terminal Recanto do Bosque. A previsão é que os ônibus comecem a circular no BRT no início de setembro. A gente está em fase final já de entrega, o consórcio das empresas estão fazendo os ajustes necessários, fazendo os testes, porque a gente tem que entrar em operação com segurança para atender bem a população. O vice-governador Daniel Vilela ressaltou que a tarifa paga pelo usuário do transporte coletivo da capital e região metropolitana não sofre alteração há anos e que mesmo com os novos investimentos não existe plano a curto prazo para um novo reajuste. O Estado paga 50%, 41%, Goiânia paga, Aparecida paga, Senador Canedo paga, algumas outras cidades da região metropolitana também pagam uma parte proporcional e a ideia é a gente poder continuar também arcando com esse custo ao invés de transferir para o cidadão. Obrigado.